Devido a falta de chuva, durante um período de quase 150 dias, pudemos entrar nos rios com os nossos detectores de metais atrás de relíquias perdidas. Você verá agora o resumo dos melhores achados de buscas durante cerca de um mês, na qual fomos buscar por 4 dias. Um dos achados eu tive que jogar de volta no rio e você vai entender o motivo. Peço sua opinião sobre esse vídeo e se estiver vendo pela TV, aponte seu celular nesse QR Code para mais buscas com detector de metais. VV42, ó, saiu aqui. O objeto religioso. Tem até, ó, isso é velho, 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 velho. Não vou ser fixo ainda. Provavelmente é prata, olha só. O objeto religioso. Bem superficial, o ID21. Ah, e o recente. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum. Olha só, um carinho. Eu não tenho ideia o cara a primeira joia o crucifixo é um crucifixo cara ó deu sinal de lacre um pouquinho acima do lacre pois que eu acabei aqui tô com sinal bem forte né e de 33 32 33 são pedras né a gente vai cavando saiu e o outro final sinal 33 olha só cara isso aqui pode ter sido banho de ouro em são cobre sinal alto né com essa coloração é bem bonito né olha só bem bonito legal cara eu acho bacana esse design redondo com essa parte quadrada aqui legal deixa o like aí cara 22 cortando foi olha só olha só olha só olha aqui já bem velho getúlio brasil getúlio 200 réis 1938 38 bem legal bem aí tá lá no fundo do sendi, achei que tava grudado numa pedra, não tá, olha isso, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, tá meio estragado, mas é possível, é possível, é possível, pode ser um baixo, né, pra escurecer assim, legal, deixa o like, cara, nós temos um sinal fixo, parece que saiu, vamos ver, tá vendo aqui, geleia agora, olha só, dá pra ver, olha isso, tá torta, isso aqui é ouro, isso aí não é bom não, não é, mas tá douradaço, tá maluco, se fosse bom esse negócio aqui, você já achou uma relíquia na vida? relíquia, 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 não, então vê isso aqui, meu Deus, cara, que massa, top, velho, é uma bainha, cara, não é possível, olha só que incrível, essa relíquia encontrada com detector de metais nesse rio, várias figuras adornam essa bainha antiga, tá doido, cara, olha isso, tá muitos ovos misturados no mesmo lugar, caramba, olha só, não creio, olha isso, que coisa linda, cara, tem um sinal alto misturado com sinal baixo, esse aqui deve ser o sinal baixo, mas tá lindo demais, fiz uma, cara, hoje é o dia, hein, caraca, segura o sinal desculpa pra mim, sem variar nada, cara, tá muito belo, será? é, que tem bastante sinal alto, as alianças não saíam mais aí do acima, você vê, né? uhum, só tem uma praia só pra pilar, lá, mas tudo bem doido, ó, ali na beira do sinal, olha aqui na beira do sinal, é o par daquele que você achou, é o mesmo ID, caraca, moleque, tá louco, que legal, cara, hum, que massa, coisinha de, de supersticioso, esse aqui tem um nome, esse aqui é o orlinho contra, contra a inveja, e essa mãozinha é a mãozinha do, ahn, que legal, é, é, que legal, é, isso aqui é uma arcola de braço, Esse aqui de material muito bom, é pequenininho de braço feminino né, duas novidades, primeiro tá aqui esperando onde eu deixei, ferradura da sorte, item top, e um mega de um susto, olha só, enquanto tava fazendo timelapse, parece muito ouro, mas dá pra ver até a parte que tá o musgo né, esse aqui assustou cara, esse aqui assustou, ô sinal bom, sinal bonzão, 1869, Dom Pedro, tava no bolso né, moeda, Mesmo estilo, do Paraguai, Guarani, República del Paraguai 1992, exatamente o ano que eu nasci, é 50 Guaranis, anel, Mais um anelzinho, olha só que bonito, bem legal, muito legal, encontrar joias é sempre uma sensação única, sinal aqui de chumbo, saiu um monte de chumbo e olha só, um botão, Esses dois botões militares são belíssimos, muito antigos ainda, conservando ali a parte dos pregadores, cara, Aliança, com marcação, meu mais belo detalhe, esse anel tá muito lindo, lá dentro tá escrito meu mais belo detalhe, oi, 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 oi tem horas que parece que não sai né cara cara não acredito, mais um anel de novo cara olha o lugar, eu regacei ele esse anel é uma verdadeira relíquia muito antiga eu ainda estou desconfiado que essa parte interna dourada dela pode ser ouro essa parte externa é prata já deu positivo no teste uma prata bem alta e muito antiga uma chave de que? moto? outra moeda outra moeda guaranizão velha outra pingente Nossa Senhora bonito pra caramba olha só que bonito cara Nossa Senhora parecida em um coisa de criança uma chave de moto né aço aço uma moeda desconhecida um mil guaranis que que vale o que? 60 centavos 10 centavos de 1970 e esse aqui esse é o top esse é o cara esse é o motivo né só que é o motivo de vinho aí parabéns mais uma vez ID 42 ó saiu aqui ó objeto religioso tem até nossa isso é velho 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 que tá escrito nele em latim e é o que está nessa imagem que você tá vendo se você tiver curiosidade de pause e leia a gente veio fazer uma devolução para o rio tem umas inscrições tirei umas fotos aí com o macro do celular e com uma câmera que eu comprei do aliexpress que vamos falar para vocês depois mas olha só só que ele tá arrebentado vocês estão vendo e um rosário arrebentado geralmente diz respeito a um problema solucionado uma doença curada alguma coisa assim é isso que diz a superstição católica romana no caso desse tipo de item e é uma coisa que a gente não pode carregar conosco temos que devolver esse então é o resumo do resumo dos achados a maioria das coisas vocês acabaram de ver no vídeo mas vamos dar uma olhada rápida aqui temos ouro e prata tá vou juntar aqui temos basicamente prata 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 ouro isso daqui tá bem bonito mas provavelmente é banhado isso daqui também tá bem legal né a peça não testei ainda não sei o que é temos um pingente um bracelete dois botões alguns itens bem antigos como essa chapinha de identificação militar e um bocado de anel e basicamente é isso